Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Bom dia! Vamos dar início a nossa aulinha de gramática. Então, vamos pegar o nosso livrinho e abrir lá na página 131. Frases afirmativas e negativas. Então, aí no livro nós temos dois cartazes, tá bom? O primeiro cartaz está escrito, aviso, mantenha a porta fechada. Como esse daqui, ó. Aviso, mantenha a porta fechada. E também tem esse daqui, ó. Aviso, aviso, perdão. Atenção, não deixe a porta aberta. Percebem a diferença entre os dois cartazes? Cada um está falando uma coisa, né? O primeiro está falando que é para manter a porta fechada. E o segundo está falando que é para manter, para não deixar a porta aberta. Então, cada um tem um sentido. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Esses dois cartazes que estão aí, estão parecidos com o do nosso livro. Aí está. O significado das mensagens. É igual ou diferente? É igual, né? Por quê? Os dois estão pedindo para a porta ficar fechada. Então, nós vamos marcar aí o primeiro quadradinho, tá bom? Que é o quadrado do igual. Onde está pedindo que... Está perguntando, né? O significado das mensagens. Então, vamos lá. Embora sejam escritas de formas diferentes, as duas frases... As duas frases dos cartazes... Ui, perdão. Querem dizer a mesma coisa. Frase é um conjunto de palavras que informa ou comunica alguma coisa. E começamos a escrever a frase com letra maiúscula. Então, a frase... Mantenha a porta fechada... É uma frase afirmativa, porque ela está afirmando uma coisa, né? Eu estou afirmando que devemos manter a porta fechada. Agora, não deixe a porta aberta... É uma frase negativa, porque ela está negando alguma coisa, né? Ela está dizendo que não pode deixar a porta aberta. No fim de frase negativa ou afirmativa, usamos sempre o ponto final. Tá bom? Então, olha aí. Aviso. Mantenha a porta fechada. Eu estou o quê? Afirmando que a porta precisa ficar fechada. Agora, Lia. Atenção. Não deixe a porta aberta. Eu estou negando que a porta deverá ficar aberta. Eu estou dizendo que ela tem que ficar fechada. Ok? Nessas duas frases estão faltando alguma coisa. O que está faltando aí? O ponto final, né? Tanto na primeira, quanto na segunda. Bom, muito bem. Agora, vamos virar a nossa fase. Vamos lá. Página 132 nas atividades, tá bom? Use A para as frases afirmativas e N para as frases negativas. Então, vamos lá. Já vi que vai colocar no quadro, tá bom? E vamos fazer juntos. Vamos lá, segundo lado. Lá na página 132, número 1. Ok? Vamos lá. Juca é um bom aluno. Frase afirmativa ou negativa? Afirmativa, né? Porque eu estou afirmando que o Juca é um bom aluno. Tá bom? Meu avô não gosta de pipoca. E aí? Afirmativa ou negativa? Negativa, porque eu estou dizendo que o meu avô não gosta. Eu estou negando alguma coisa. Vou tomar suco de uva. E aí? Afirmativa ou negativa? Afirmativa, né? Estou dizendo que eu vou tomar um suco. Letra D. Eu vou ao mercado. Afirmativa ou negativa? Afirmativa. Eu estou dizendo que eu vou ao mercado. Letra E. Letra E. Mamãe não vai sair hoje. Negativa. Muito bem. Letra F. Larissa não gostou do doce. Negativa. Letra G. Esse livro é muito bom. Afirmativa. E letra H. Leonardo não joga futebol. É negativa. Afirmativa. Então, a número 1 foi bem fácil, né? Na número 2, nós vamos transformar as frases de afirmativas para negativas. Olha ali. Camila adora videogame. Camila não adora videogame. Então, eu passei a frase afirmativa para negativa. Vamos lá. Letra A. Carolina gosta de maçã. Na negativa. Carolina. Não gosta de maçã. Não esqueçam do ponto final. Combinado? Letra B. Regina comeu o bolo de chocolate. Como vai ficar? Regina. Não comeu o bolo de chocolate. Na letra C. O carro é do tio Henrique. Como vai ficar na negativa? O carro não é... Do tio Henrique. Agora, vamos lá. Minha prima gosta de doce de morango. Como vai ficar? Minha prima... Não gosta... Não gosta... De doce... De doce... De morango. Ok? Então, observando as frases... Verificando se está tudo certinho... Para a gente prosseguir para o número 3. Ok? Então, vamos lá. A número 3 e a número 4... São duas... Duas questões parecidas. Então, o que a gente vai fazer? Cada questão tem quatro alternativas. Nós vamos fazer duas alternativas... E vocês vão fazer depois do vídeo sozinho... As outras duas. Combinado? Então, vamos lá. Lá na página 133... Número 3... Responda com frases negativas às perguntas. Como no modelo. No modelo está assim... Você gosta de viajar? Não. Eu não gosto de viajar. Vamos lá. Luciana joga vôlei? Se eu vou responder negativamente... Como é que eu vou colocar? Não. Vírgula. Luciana... Não joga vôlei. Sempre colocando o ponto final. Tá bom? Letra B. Se o cunhado foi ao parque... Não. Vírgula. Meu cunhado... Não foi... Ao parque. Ok? Na letra C está... O menino brincou no parquinho? E aí? Como vai ficar? Na letra D. Bruno foi ao cinema com o Paulo? E aí? Como vai ficar? A letra C e D... Vocês vão fazer sozinhos. Tá bom? A tia Vídeo vai deixar o gabarito lá no colégio... Vamos para vocês. Agora, na número 4... Agora, na número 4... Nós vamos responder com frases afirmativas. Tá bom? Primeiro nós falamos em negativo. Agora vamos falar em afirmativas. Você acorda cedo todos os dias? Sim. Eu acordo cedo todos os dias. Entenderam? Vamos lá. Letra A. Você gosta de passear de carro? Como vai ficar? Sim. Vírgula. Eu gosto... De passear... De carro. Mole, mole, né? Letra B. Você não gosta de comer frutas? Sim. Meu irmão... Gosta de comer frutas. Ah, tia Vídeo, eu posso colocar... Sim, ele gosta de comer frutas? Pode também. Ok? Agora, vai na letra C. Gabriel toca bateria? E na letra D... Seu padrasto caminha pela manhã? Então, vocês vão colocar ele. Ok? Mole, mole. Agora, nós vamos lá para a página 134. Tá bom? Já vi que vai apagar esse lado daqui. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Palavras com S que tem o som de Z. S entre duas vogais sem o som de Z. A tia Vídeo já comentou isso na nossa aulinha de interpretação de texto. Vocês lembram? Ó, vou pegar aqui até uma caneta diferente para a gente identificar melhor. Bom, se eu achar aqui, né? Pelo visto, ela sumiu. Achei. Ó, vamos lá. Exemplo. Casa. Mesa. Asa e asa. As vogais estão antes, ó, e depois da letra S. Ou seja, quando eu tenho uma letra S entre duas vogais, ó, vogal, 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 vogal. Ela tem o som de Zer. Tá bom? Então, quando eu vou escrever uma palavra que eu vejo que o S está entre duas vogais, ela tem o som de Zer. vaso, rosa, camisa, casaco, casamento. Ok? Então, quando eu tenho uma letra S entre vogais, ela tem o som de Zer. Combinado? Mole, mole, hein? Vamos lá. Complete com S e depois escreva as palavras. Aqui a tia Vídeo vai escrever as palavras e você vai completar com S aí. Fechado? Então, vamos lá. Mesa. Vaso. Rosa. Camisa. Tranquilo. Agora, a outra coluna. Agora, a outra coluna. Casaco. Visita. Parafuso. Ica azul. Mole, mole, né? Agora, na número 2, nós vamos escrever o nome das imagens. Fácil também. Vamos lá. Descordar. Tesoura. Tesoura. Camisa. Rosa. Parafuso. Vaso. 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 E mesa. Mole, mole, né? O segundo ano. Agora, na número 3, nós vamos organizar as palavras para escrever as frases. Está bem fácil. Está bom? Vou apagar aqui o outro lado. Vamos lá. Número 3. Vamos organizar. Letra A vai ficar como? Josué chegou atrasado ao casamento. Olha a cara de brava da noiva do Josué, gente. Na letra B. Ganhou Isabela com um óculos e um vaso. Como vai ficar? Isabela. Ganhou um vaso com rosas. Mole, mole, né? E na letra C. Comprou, rosinha, uma fantasia. Como vai ficar? Rosinha comprou uma fantasia. Molho, mole. Molho, mole. E na letra C. Uma raposa, Tereza desenhou. Como vai ficar? Tereza desenhou uma raposa. Então, vamos lá. Letra D. Tereza desenhou uma raposa. E na letra E. Presente ou muito pesado é. Como vai ficar? O presente é muito pesado. O presente é muito pesado. O presente é muito pesado. Ok? Colocando aí, ver se a frase está escrita certinho, se está no lugar certinho. E vamos para a próxima página. A página 136, ok? Vamos lá. Separe as sílabas das palavras e reescreva. Então, a gente vai separar as sílabas e vocês vão escrever ao lado, bem mole. Vamos lá. Primeira palavra. Gasolina. 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 Bem tranquilo. E agora, casamento. Molho também. Molho também. Letra C. Camiseta. Camiseta. Bem tranquilo. Agora, vamos... Eu vou botar do lado de cá, tá? Vamos para a letra D. Na letra D. Ozeira. Po-zei-ra. Po-zei-ra. Na letra E. Tem-go-za. Na letra S. Parafuso. 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 Ok? Na letra 5... Perdão. Na letra 5, nós vamos escolher no quadro a palavra certa para completar as frases. Ok? Então, vamos lá. Número 5. A camiseta. Número 6. Então, na letra A. Então, na letra A. Não tem como juntar uma mesa, né, gente? C. Luiz é uma garota. Bondoso, dengosa, vaso ou mesa? Dengosa. C. Luiz é uma garota. C. Luiz é uma garota. C. Luiz é uma garota. Bondoso, vaso ou mesa? Bondoso. C. Luiz é uma garota. C. Luiz é uma garota. Denise colocou o vaso na mesa. O último foi mais fácil. Na número 6, complete com S ou com Z e depois escreva as palavras. Vamos lá. F. Fantasia. Nós vamos colocar o S. Beleza. Nós vamos colocar o Z. Caseiro. Nós vamos colocar o S. S. Azulejo. Z. Quinze. Z também. Cozinha. Z. Z. Natureza. Z. Z. Tesoura. Z. Arrasalho. S também. E vizinho. Z Aí vocês vão escrever as palavras ao lado Tá bom? Foi bem tranquilo, né? Não se esqueçam de fazer As outras duas alternativas Tá bom? Da página 133 As duas últimas da número 3 e as duas últimas da número 4 Ok? A tia também vai passar um exercício lá no caderno Mas tá bem tranquilo Vejo vocês na próxima aulinha Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até a próxima